De volta e o assunto é saúde. Começou hoje em todo o país a campanha de multivacinação para crianças e adolescentes até 15 anos de idade. A repórter Melissa Alcântara está ao vivo em um dos postos de saúde de Rio Preto e traz mais informações pra gente. Bom dia, Melissa. De que doenças o público-alvo poderá ser imunizado? Olá, Andréia. Muito bom dia a você. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, estão disponíveis doses contra 18 tipos de doenças, entre elas tuberculose, rotavírus, paralisia infantil, febre amarela, sarampo e HPV. E nas regiões de Rio Preto, o presidente Prudente Aracatuba, a meta é de imunizar 618 mil pessoas. Agora há pouco eu conversei com a enfermeira-chefe do setor de imunização aqui da Secretaria de Saúde de Rio Preto e ela trouxe mais detalhes sobre essa campanha, sobre a importância de manter a carteirinha de vacinação atualizada. Vamos acompanhar. O objetivo da campanha é aumentar as coberturas vacinais, garantindo que as crianças e adolescentes estejam corretamente vacinadas. Lembrando que nos últimos anos nós tivemos a inclusão de vacinas novas, ampliação para faixas etárias onde a vacina antes não estava disponível. E é muito importante que essas carteirinhas de vacinação sejam verificadas por um profissional capacitado para que essa criança e adolescente receba todas as vacinas que estejam indicadas para a sua faixa etária. E a gente está aqui em um posto de saúde da zona sul de São José do Rio Preto, onde nesse primeiro dia de campanha a movimentação está sendo bastante tranquila. Poucas pessoas vieram até agora, até aqui no postinho, para atualizar sua caderneta de vacinação. Então, nesse momento, como a gente observa, não tem ninguém tomando a vacina. E é importante a gente enfatizar, não é, Andréia? Quanto antes os pais ou responsáveis trouxerem seus filhos, crianças ou adolescentes, mais cedo, então, eles vão ficar protegidos e imunizados contra todas essas doenças que a gente citou. Voltamos com você. Tchau. Tchau.